É tão fácil pra você querer terminar O difícil é pra mim aceitar Pra você tá tudo bem, eu quero entender Um motivo, uma razão e um porquê Eu te amei por nós dois, não pensei em depois Me mudi, me entreguei agora Como é que eu vou dizer pro coração Que você vai me deixar? E agora o que é que eu faço com a paixão? Que eu guardei só pra te dar Oh baby Tem cuidado, você pode se machucar Com sentimento não se pode brincar Quem sabe com o tempo você queira voltar Só não sei se eu vou te esperar Eu te amei por nós dois, não pensei em depois Me mudi, me entreguei agora Como é que eu vou dizer pro coração Que você vai me deixar? E agora o que é que eu faço com a paixão? Que eu guardei só pra te dar Oh baby E agora o que é que eu faço com a paixão? E agora o que é que eu faço com a paixão? E agora o que é que eu faço com a paixão? Oh baby Oh baby Como é que eu vou dizer pro coração Que você vai me deixar Oh baby Agora o que é que eu faço com a paixão Que eu guardei só pra te dar Como é que eu vou dizer pro coração Que você vai me deixar Oh baby Agora o que é que eu faço com a paixão Que eu guardei só pra te dar Oh baby Como é que eu vou dizer pro coração Que você vai me deixar Oh baby Para começar um beijo Ele vai pra sempre me amar É assim que vai ser Sei que ele está por aí Esperando eu aparecer Louco pra me conhecer O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Eu escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você já anda Entre os meus amigos Eu nem vi Que você já está aqui O seu nome eu não sei O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Eu sei que você está aí Em algum lugar E estarei bem aqui Pra quando você chegar O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Um dia virá Para começar um beijo Pissei na bola Meu Deus, e agora o que fazer? Não sei o que dizer Mas nunca é tarde Não sou covarde sem reconhecer Que eu errei Por favor Pelo nosso amor Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Foi sem querer Pensa em tudo É um absurdo terminar Sem conversar Não jogue fora Não vá embora Sem saber Eu amo você Por favor Pelo nosso amor Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração O amor bala mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração Foi sem querer Foi sem querer Quando eu abri meus olhos Não dava tempo pra dizer que não Você entrou no coração Você entrou no coração E aí aconteceu dentro de mim A magia do amor Estava escrito foi assim Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E a lua no céu Nos abençoou Cena de um filme de amor Cena de um filme de amor Começo de uma história Que a gente mesmo é que vai escrever Como um concerto a quatro mãos Ou duas vidas num só coração Como um rio de emoção Oceano de sedução Quando olhei pra você Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E a lua no céu Nos abençoou Cena de um filme de amor E o universo se abriu E a lua no céu nos abençoou Será-te um filme de amor Quando olhei pra você e você sorriu E o universo se abriu E a lua no céu nos abençoou E assim nasceu nosso amor A lua no céu nos abençoou E o meu amor Não deu mais pra esconder O meu olhar me entregou Como eu te espero Eu te quero Sei que você também olha pra mim Me chama Só teu amor me faz feliz Me leva pra bem longe da Que me deixa colada em seu beijo O tempo Que a paixão quiser Vem logo Vem que o meu corpo quer Vem que meu beijo quer Você É difícil dizer Quando foi que eu me apaixonei O coração vai saber Te falar coisas que eu não sei Vem que eu te espero Vem que eu te espero Eu te quero Sei que você também gosta de mim Me chama Só teu amor me faz feliz Me leva Me leva Pra bem longe da Que me deixa Colada em seu beijo O tempo O tempo O tempo Se não quiser Se não quiser Vem logo Vem que meu corpo quer Vem que meu beijo quer Vem que meu amor Vem que meu amor Vem que meu amor Gosta Gosta de mim Gosta de mim Me chama Só meu amor Me faz feliz Me leva Pra bem longe Vem que meu amor Vem que meu amor O tempo quer Vem que meu amor O tempo quer Vem que meu amor O tempo quer Você 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 Oh, 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 oh Tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar De cabeça eu quero ver Se me quiser De dia, tua menina De noite, tua mulher Não vai se arrepender Paga pra ver Como se fosse uma doce vampira Eu vou tomar tua vida toda com licor E se me dar teu amor Do tudo que me pedir Deixa o juízo de lado Quando eu decidi Não vai se arrepender Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não Tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não Tô pagando pra ver Quero você Quero você Tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar De cabeça eu quero ver Se me quiser De dia, tua menina De dia, tua menina De noite, tua mulher Não vai se arrepender Paga pra ver Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não Tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Sei que você não vai se arrepender Não vai não Tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não Tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Eu sei que você não vai se arrepender Não vai não topar de um lugar de Sei que você não vai se arrepender Não vai não topar de um lugar de Eu tô pagando pra ver 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 Nada, nada vai apagar O quanto eu chorei Sofrendo por te deixar Nunca, nunca me perdoei A saudade que eu me causei Na distância do teu olhar Eu tento esquecer você Eu tento, eu dou, vem me lembrar Que a vida separou, levou você de mim Eu não pude nem tentar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor, amor e fácil não acaba assim Não prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Nada, nada vai afastar A lembrança que eu guardei E a esperança de poder voltar Nunca, nunca me conforme Na verdade eu só me encalei Eu não tive força pra lutar Eu tento esquecer você Eu tento, eu dou, vem me lembrar E a vida separou E a vida separou, levou você de mim Eu não pude nem tentar Eu não pude nem tentar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor não morre fácil não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Mas o amor não morre fácil não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Que esse sonho não chegou ao fim A noite vai chegando Estou pronta pra sair Sem destino nos meus planos Sem saber pra onde ir Só queria uma resposta Qualquer coisa de você Mas agora não importa Não há nada pra dizer Meus amigos me perguntam Por que não estou feliz Tô risada disfarçando Nem consigo mais fingir Os meus olhos não escondem Os meus olhos não escondem O que está dentro de mim Sem querer Sem querer lembro o seu nome Beijo seu Eu te amo Amo você 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 O sol já vai sair e a noite vai chegar E o medo de sozinha de novo eu ficar Meu pensamento traz você de volta pra mim Mas você não está aqui, mas você não está aqui Fecho os meus olhos e te sinto me tocar E tudo que eu queria era poder te beijar Teus lábios junto aos meus e o desejo a nos levar Pra outro lugar, sonho meu A força dessa paixão Aquece o meu coração E agora o que vou fazer se não tenho você Pro meu amor te dar A força dessa paixão Aquece o meu coração E agora o que vou fazer se não tenho você Continuo a sonhar A sonhar Fecho os meus olhos e te sinto me tocar E tudo que eu queria era poder te beijar Teus lábios junto aos meus e o desejo a nos levar Pra outro lugar, sonho meu A força dessa paixão A força dessa paixão Aquece o meu coração E agora o que vou fazer se não tenho você Pro meu amor te dar Pro meu amor te dar A força dessa paixão A força dessa paixão Aquece o meu coração E agora o que vou fazer se não tenho você E agora o que vou fazer se não tenho você Continuo a sonhar A sonhar A sonhar A sonhar A sonhar Amém Não precisa se preocupar Eu já posso ir Você nem viu o quanto eu cresci Nos seus braços Onde eu tanto dormi Nossos dias azuis Os momentos ficaram em mim Você já ensinou a ser forte assim Tudo o que eu sou É nada Sem seu amor Você não diz Mas no seu olhar vejo medo Tudo é Deus Eu prometo Que onde estiver Sempre guardarei Seus olhos nos meus Nossos dias azuis Os momentos ficaram em mim Você já me ensinou a ser forte assim Tudo o que eu sou É nada Sem seu amor Com você Sei o que eu sou Eu aprendi O que eu amo O que eu amo Nossos dias Tenho tantos momentos guardados em mim Você já me ensinou a ser forte assim Tudo o que eu sou É nada É nada Sem seu amor Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou É nada O que eu sou É nada Sinto falta Do jeito que você me toca Sou o meu da tua boca Me provoca Sinto falta Do teu olhar distraído De me perder contigo Num deserto de amor Eu não vou tentar Te esquecer Não dá pra suportar Me ver sem você Falta teu beijo O teu calor Ficou o desejo De sentir teu sabor Falta teu corpo Falta o prazer No meu coração Tá faltando você Sinto falta De todas as suas loucuras Eu tô doente Você é a cura Vê se volta pra mim Eu não vou nem tentar Te esquecer Não dá pra suportar Viver sem você Falta teu beijo O teu calor Ficou o desejo De sentir teu sabor Falta teu corpo Falta o prazer No meu coração Tá faltando você Falta teu corpo Falta o prazer No meu coração Tá faltando você Falta teu corpo Sinto falta Sinto falta Uh Sinto falta Uh 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 U Uh 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 Outra noite eu imploro pra você voltar atrás Minha vida, nossos sonhos, meu silêncio não desfaz Te confesso que eu sou tão dependente desse amor Está na alma o sentimento que você também jurou Vem, se vem, olha o jeito que você quer me deixar Ando triste, tão carente, mas ainda sei te amar Estou certa que um dia eu ganhei teu coração Porque tanto sofrimento sem razão Te amo assim e tudo que eu quero É encontrar no teu abraço amor sincero Te amo assim e tudo que eu quero É te mostrar que essa paixão nasceu em mim Pra ser amor eterno Pense bem, olha o jeito que você quer me deixar Ando triste, tão carente, mas ainda sei te amar Estou certa que um dia eu ganhei teu coração Porque tanto sofrimento sem razão Te amo assim e tudo que eu quero É encontrar no teu abraço amor sincero Te amo assim e tudo que eu quero É te mostrar que essa paixão nasceu em mim Pra ser amor eterno Pra ser amor eterno É tão evidente É tão evidente Dentro da gente Esse desejo que se espalha no olhar de amor Te amo assim e tudo que eu quero Te amo assim e tudo que eu quero É encontrar no teu abraço amor sincero Te amo assim e tudo que eu quero Te amo assim e tudo que eu quero É te mostrar que essa paixão nasceu em mim Nascer amor eterno Nascer amor eterno Nascer amor eterno 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 Eu te procurei Nos meus desertos sem ninguém Eu nunca pensei Que eu gostasse assim de alguém Eu te quero ainda mais Tarde demais pra esquecer De você Meu sonho ainda é seu Seu beijo ainda é meu Me diz por favor Que você ainda é meu amor Somente você Pode ver quem eu sou Nunca mais me deixe assim tão só Sem o seu amor O meu amor O nosso amor Eu me desesperei Morrendo de sede De medo e de frio Não, eu não vou deixar Que meu coração Fique assim Tão vazio Eu te quero ainda mais Nunca é tarde demais Pra esse amor Vem pra mim Meu sonho ainda é seu Seu beijo ainda é meu Seu beijo ainda é meu Me diz por favor Que você ainda é meu amor Somente você Pode ver quem eu sou Nunca mais me deixe assim tão só Sem o seu amor O meu amor O nosso amor Que ainda não acabou Nunca mais me deixe assim tão só Somente você Pode ver quem eu sou Nunca mais me deixe assim tão só Meu amor Meu amor Oh Uh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL